Primeiramente boa noite, muito feliz por ter marcado os dois gols hoje que a equipe ia classificar. Minhas características são jogador de muita velocidade, eu gosto de jogar mais pelas pontas, mas eu atuo também como centroavante, que é necessário no futebol de hoje em dia. Então eu acho isso muito importante para jogar no futebol hoje, no dia de hoje. Na base eu jogava mais pelas pontas, mas teve jogos que eu já joguei também como centroavante. Isso para mim não muda muita coisa, eu treino muito nas duas posições, estou preparado para a posição que o professor achar melhor me colocar ali, estou muito feliz e preparado.